Hopp. Caramba, George, quando é que você vai dar um jeito na sua vida? Eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Ter um sonho, meu irmão. George, até hoje você só teve fantasias adolescentes. Já quis ser astronauta, cowboy, ginecologista das famosas, agora essa besteira de hip hop. Se você não sabe, esse negócio de hip hop vai me sustentar. Amanhã eu vou ganhar a Batalha do Rap. Batalha do Rap? Ah, pelo amor de Deus. Você me odeia porque eu sou negro. Você não tem fé em mim. Você não tem fé em mais nada. Por que você não se preocupa com você? Que eu me preocupo.